As águias estão entre as aves de rapina mais fortes. Apesar de seus muitos tipos, todas as águias têm algo em comum, são caçadoras e aviadoras experientes. As águias equilibram a agressão com a graciosidade, ganhando assim o título de ave de rapina. Há uma importante variedade de águias, mais de 60 espécies habitam a Europa, Ásia e África em maior proporção. Em menor grau, são encontradas também na América e na Austrália. As águias são animais que não possuem muitos predadores na natureza, devido a sua grande capacidade de voo. Isso geralmente permite que elas pousem em alturas consideráveis, além disso, as características desse tipo de ave permitem que elas se defendam com força. Seus ovos e filhotes, contudo, se estiverem sojinhos, podem ser alvo de predadores. Podem se alimentar de diferentes animais a depender da espécie estudada, sendo peixes, anfíbios e pequenos mamíferos podem fazer parte da dieta das águias. Como mostrados nesse vídeo, no qual uma águia foi flagrada atacando, e carregando um cordeiro. Percebe-se que o pequeno cordeiro não está nada feliz em voar pelos ares com a águia. Logo em seguida, lá na frente a águia pousa perto de algo que parece ser o seu ninho. E lá o cordeiro virou refeição. Já neste vídeo, é possível ver uma águia dourada sobrevoando pelos céus. De repente, a ave muda de direção e avança contra uma família que se divertia na grama. Com suas garras, segura uma das crianças e a carrega por alguns metros, antes de soltá-la em pleno ar. Seus pais vieram em seu socorro, e a criança passa bem. As cabras das montanhas é endêmica da América do Norte, e é um escalador de pés firmes, comumente visto em penhascos. Mas mesmos as cabras das montanhas acabam virando presas faces das águias. Na maioria das vezes ela vem de cima com suas garras afiadas, e tenta arrastar as cabras das montanhas forçando-as a se atirar penhasco abaixo. Mas neste vídeo ocorreu o contrário, a águia crava suas garras nas costas da cabra da montanha, que desce a montanha correndo. Em um momento do vídeo, a cabra da montanha se desequilibra e cai, e desce rolando, e mesmo assim a águia não solta por nada. Porém, bem no final, a cabra caiu por cima da águia que acabou soltando. No final, a cabra se mandou, e a águia ficou lá, toda dolorida.